Agora presta atenção para você que precisa tirar sua CNH social. O nosso repórter Márcio, ele conversou, Márcio Souza, conversou com o diretor de operações do Detran sobre esse assunto que interessa a você que está sem habilitação e vai deixar de pagar aquela taxa. Foi uma oferta do governo e sempre muito bem-vinda. Márcio Souza, explica para a gente como é que funciona a CNH social. Pois é, CNH social, ela foi publicada na semana passada, 24 de janeiro e segue até o dia 15 de fevereiro. São 2.001 vagas, distribuídas em três modalidades, estudantil, urbana e rural. Pode fazer a primeira habilitação, adicionar a categoria e também mudar. Para esclarecer um pouco melhor sobre isso, eu estou aqui ao lado do Anderson, ele que é diretor de operações do Departamento Estadual de Trânsito, popularmente conhecido como Detran. Anderson, seja bem-vindo ao Gazeta Alerta. Qual o pré-requisito para poder conseguir pleitear essas vagas, essas 2.001 vagas? São alguns requisitos. O primeiro é ser maior de 18 anos, possuir CPF, saber ler e escrever. Esses requisitos são previstos no Código de Trânsito Brasileiro para a obtenção da CNH. Para mudança de categoria ou adição, também já tem que ser habilitado. Para a CNH estudantil, tem que ter de 18 a 25 anos e ter cursado todo o período em escola pública. Na zona rural, a modalidade tem que ter domicílio na zona rural e na zona urbana também. Todos esses dados serão validados através do Cadastro Único e todas essas pessoas também têm que estar inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. Essas informações serão validadas, todas através do CadÚnico e através da Secretaria de Educação para a modalidade estudantil. Será em três etapas, você fará a inscrição, depois a seleção e aí sim o processo para iniciar a adição, a mudança, a primeira habilitação. O que o Anderson fez aí é importante porque é a inscrição, eu esqueci de falar isso, inscrição até o dia 15 de fevereiro, né Anderson? E quais os canais para que a pessoa possa ter acesso e fazer essa inscrição? Isso, até o dia 15 de fevereiro sairá o edital com a publicação e a abertura das inscrições. As inscrições serão realizadas através do site do Detran e todas as informações serão através do diário oficial do site e das redes sociais oficiais do Detran. Então tem que aguardar esse anúncio aí para que não ocorra aglomeração também aqui na sede do Detran. Isso, todos devem aguardar a publicação do edital, né, aqueles também que tiverem dificuldade em fazer a inscrição. Podem procurar um posto de atendimento do Detran no interior às Teretrans, aqui na capital, que nós viramos auxiliar, assim também como entrar em contato com a ouvidoria do Detran e as redes sociais que nós vamos estar auxiliando e tirando todas as dúvidas. Também, de todas as três modalidades, 5% das vagas serão reservadas a pessoas com deficiência. Os custos todos serão pagos pelo Detran, né, não terá custo nenhum para os selecionados e aprovados em todos os critérios. Assim também como as pessoas com deficiência que tiver necessidade de passar por junta ou alguma coisa do tipo, o Detran arcará com todas as despesas. Obrigado, Anderson. Então, essas são as informações da CNH Social. Lembrando que até o dia 15 sai a publicação. Se você se encaixa aí nesses requisitos, pode solicitar. E mais informações no site do Detran Acre, que está aí no seu vídeo. Com imagens de Jair Alves, Márcio Souza para o Gazeta Alerta. Com imagens de Jair Alves, Márcio Souza para o Gazeta Alerta. Com imagens de Jair Alves, Márcio Souza para o Gazeta Alerta. Com imagens de Jair Alves, Márcio Souza para o Gazeta Alerta. Com imagens de Jair Alves, Márcio Souza para o Gazeta Alerta.